Eu vou comprar tudo do jogo que cair na roleta. Tô olhando meio por cima e só tem jogo bom. Mas tem um ali que se cair eu com certeza vou falhar. E o jogo escolhido foi Survival Wisters. Acabei de entrar aqui no jogo, então vamos ver a loja e descobrir se eu fiquei pobre ou não. O primeiro é o Sprint, 149 Robux. Já manda pra dentro. Agora o arpão, 379. Já foi também. O próximo é uma mochilinha maior, 249. Uma 12 por 479. Uma simples motosserra por 499. SM4 Comando tá bonitona, 579. Uma M110, eu acho que é uma Sniper, por 879. E agora a última, uma ultra mega gigantesca minigun. E isso tudo deu um total de 4.492. Tudo comprado, então vamos testar. Começando pela motosserra, vamos ver se valeu a pena. O design dela é bonitão e em primeira pessoa fica mais bonito ainda. Mas será que é forte? É muito forte, é muito forte. A motosserra vale muito a pena. O próximo é o arpão, ele dá 666 de dano. Nem o suspeito só aí. Mas o bichinho devagar, que eu sinceramente não curti muito não. Agora a 12. 8 balas, hit kill, mas é estranho. Parece que não funciona direito. Eu tava ansioso por essa aqui. M4 Comando. Só pelo design e a nota 10. Eu até coloquei uma skin de personagem pra combinar. Mas será que ela é forte? E a resposta é não. Muito fraquinha, velho. Que tá só 65 e tem pouquíssima bala. Que decepção. Agora a M110. Que parece ser uma Sniper. Cara, isso aqui tá mais prestígio. Disparadamente a pior de todas. Até o arpão é melhor. E a última e mais cara, que eu também tava ansioso pra testar. A minigun. Eu até mudei a skin de novo pra combinar. São simplesmente 500 balas. Agora eu entendi o porquê que é mais cara do jogo. Não tem como. Isso aqui é muito roubado. Mas assim, cá entre nós. Eu ainda preferi a motosséria. É muito mais divertido. Mas seguinte. Esse vídeo foi uma fortuna pra fazer. Se você gostou e quer ver mais, deixa o like. Se a gente passar de 100 mil likes aqui, eu faço outro. E eu tenho até medo do próximo jogo que pode cair. E pra você que não me conhece, eu sou a cura. Você se sente confortável no seu quarto? É um bom quarto. Sim, me sinto confortável. Se as luzes se apagassem, você teria medo? Não. Ai, meu Deus do céu, velho. Ok. Você tem algum inimigo? Hum, não. Se você de repente desaparecesse, alguém viria atrás de você? Eu acho que sim. Você está sozinho? Sim. Você já olhou pelas janelas? Ok. Eu vou deixar a janela aberta. Sim. 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 Sumiu. Menos mal. Se você gritar alguém, alguém ouvirá. Ah, eu acho que não. Você conhece a pessoa que está atrás de você? Não tem nada atrás de... Ah! Eu me vesti de noob e montei o trio mais pateta possível. Pra jogar o Daisy do Roblox. Vocês precisam ver o que aconteceu. A aventura vai começar aqui em Barkey Island, no Alpha Map, o primeiro mapa de todos. Não, e quando eu falo que o trio é pateta, olha como a gente já começou. E do nada apareceu um cara rushando na Gabi, olha o desespero dela. Eu desci pra tentar ajudar, consegui acertar dois tiros. Ele tentou correr, mas eu fui atrás, eu estava com uma dose até que boa. Acertei outro disparo e finalmente finalizei ele. Foi um pouco longe, mas foi finalizado. E olha como ele estava feliz, olha a carinha dele. Estava bem luteado também, uma Tec-9, uma mochila melhor que a minha. Terminei de pegar as coisinhas ali, então vamos seguir o nosso caminho. A meta é chegar em Ashland, que é o lugar que mais tem PVP nesse mapa. E no meio dessa viagem toda, com o trio mais pateta possível, acabou escurecendo. Porém, a gente achou um carro. E ele estava funcional. O carro está meio quebradinho, está sem uma roda, está andando meio bambu, tá. Mas não dá pra reclamar, melhor que a pé. E finalmente chegando numa cidadezinha, a gente pensou que tinha visto algo. Então eu já desci pra averiguar, me dando uma olhada. Mas não, só tinha zumbi ali, então provavelmente não vai ter ninguém. Eu estou parecendo um pai de família, todo responsável dentro de uma abelina. Isso aqui está maravilhoso. E quando começou o amanhecer, a gente já estava na universidade. E o Kailin começou a gritar desesperadamente que tinham duas pessoas nele. Eu não tinha acreditado de primeira, eu achei que ele estava zoando, mas eu fui lá averiguar. E quando eu chego, aí ele trocaram com dois. O primeiro foi finalizado, eu consegui finalizar o segundo também. Ele não estava mentindo. O trio dos patetas segue intacto. Como a universidade é um lugar que normalmente tem PVP, eu estava andando com um pouquinho mais de cuidado, procurando alguma coisa. Mas depois de muita procura, de muito loot, só tinha zumbi. O vídeo está ficando um pouco longo. Então eu vou deixar a parte 2, chegando em Ashland, para o real PVP, para o próximo vídeo. Já segue para não perder. Mas antes, olha isso aqui. A gente está muito bonito. Não tem como. E para você que não me conhece, eu sou a cura. Essa vai ser a minha primeira vez jogando Project Delta. Puta, eu nunca joguei o jogo e vocês me pediram muito para testar isso daqui. Era um jogo de sobrevivência. Então vamos tirar a primeira dúvida. Dá ou não dá para coletar madeira? A resposta é não. Vamos seguir. Eu estou perdido. Eu não faço a mínima ideia de onde eu estou. Eu não tenho um mapa. Eu só tenho a faca e o sonho. Mas eu achei um posto agora. Vamos lootear o posto. Vamos ver se tem alguma coisa boa. Eu preciso achar uma arminha. Tem essa garrafa d'água. Bonitinho, animação. Mas é só isso. O jogo está bem... Opa. Tem um cara ali parado. Será que é NPC ou alguém que está aí ficar? Eu vou me aproximar para ver. Mas antes é energia, né família? Se hidratem. Eu vou me aproximar bem se... Ele tinha uma K. Agora eu estou de AK. É isso. Vamos embora. Estamos ficando fortes. Tem um carro aqui. Será que ele está funcional? Será que não está? Eu acho que não. O carro está velho. Vou mostrar para vocês agora a minha maior decepção. É o mapa. Eu não sei onde eu estou. Ele não marca onde eu estou. E o mapa é gigante. Eu acho que eu vi... Tem um carinha aqui. O que é isso? Como assim, velho? O cara tem com 19 balas de AKM. E a AK tem um rico gigantesco. Eu não sabia. Ok. Eu errei algumas. Eu preciso admitir. Pelo menos ele tinha outra K. Agora o pai está de dual AK. Mas assim, como ele aguentou levar tanto chumbo e não foi finalizado? 19 balas de AK. Que loucura. É isso, família. O vídeo está ficando um pouco longo. Eu vou comer meu feijãozinho aqui. Eu adoro as animações. E vou continuar procurando o player. Porque até agora eu só achei NPC. Eu preciso achar um player. Então já segue para a parte 2. E para você que não me conhece... Eu sou a Akura. Jogos famosos e suas versões no Roblox. Parte 3. Já ouviu falar de Rust? No Roblox. Temos Falling. Com mecânicas semelhantes ao original. O jogo conta com criação de bases e até sistema de UI. Na minha opinião, esse é o melhor jogo de sobrevivência do Roblox atualmente. Em segundo lugar, vem Lethal Company. Um dos jogos mais virais esse ano. Passando a marca de 1 bilhão de visualizações. E é claro que o Roblox não ia deixar de ter a sua versão. O nome dela é Deadly Company. Aqui é tudo muito parecido. O sistema de nave. Coleta de itens. E ainda tem microfone aberto. Então você se comunica pelo jogo igual ao original. É sério. Vale muito a pena testar e jogar com os amigos. Em último lugar, eu deixei The Long Drive. Que copiou nada mais, nada menos do que The Long Drive. Esse aqui não teve nem criatividade pra mudar o nome. Mas o jogo tem a mecânica e a ideia bem parecida com o original. Você tá em uma estrada, passeando por eventos sobrenaturais e precisa sobreviver. Eu indico jogar com um lobby cheio que fica muito mais divertido. Já favorita o vídeo pra não perder o nome de nenhum jogo. E deixa aí nos comentários se vocês querem parte 4. E pra você que não me conhece, eu sou a cura. Você e seus amigos estão no meio de um apocalipse zumbi. E precisam sobreviver. Pra isso, vocês vão ter que trabalhar em equipe. Coletar comida, medicamentos, material pra construir barricadas e proteger a base é essencial. Em Survival History, o objetivo é sobreviver o máximo de tempo possível. Cada dia que passa, você e sua equipe precisam sair em novas expedições. Enfrentando centenas de zumbis em diversos lugares diferentes. Só pra coletar o necessário pra mais um dia. Aqui você constrói o seu próprio equipamento de defesa. É você que decide se quer jogar de pistolinha ou guardar material suficiente pra fabricar uma K. E se no caminho, no meio das expedições, você tiver SORIC, dá pra desbloquear um monte de skin rara pro personagem. E são todas muito bem feitas, igual o jogo. E o melhor de tudo é que ele funciona em todas as plataformas. Dá pra jogar tranquilamente no celular, no PC ou no console. Então já favorita o vídeo pra não perder o nome do jogo. E pra você que não me conhece, eu sou a Cura.